Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, o manhã deste domingo e a natureza não deixa de mostrar a sua beleza aqui no entorno da obra. Estamos aqui bem acima da Cantina da Nana, um restaurante bem conhecido aqui na região e as árvores vão dando toda essa beleza especial aqui no entorno da obra. Aos domingos normalmente a gente tem uma redução do efetivo de trabalho aqui na obra, então dá para a gente fazer uma série de vídeos chamados bem de perto. A turma aí gosta no domingo, a obra está um pouco mais tranquila, então dá para a gente brincar um pouquinho mais e mostrar um pouco mais de perto nos detalhes o que vai acontecendo pela obra por aqui. É um voo um pouco mais arriscado, principalmente para o meu equipamento, já que normalmente a gente não tem nesse momento pessoas trabalhando em alguns locais da obra, então aconteceu alguma coisa só eu fico no prejuízo e não causo dano para ninguém por aí. Vai dar um certo trabalho para buscar meu equipamento de volta, mas tudo para a gente acompanhar aqui em detalhes a construção da casa do galo e principalmente para quem não pode vir até aqui acompanhar a construção em loco né. Não tem esse privilégio que eu tenho de morar certa forma perto da obra. Moro a 13 quilômetros daqui. Então vamos entrar aqui pela lateral. Hoje domingo 18 de julho de 2021. Vamos dar uma olhadinha lá na parte interna dessa parte mais baixa por aqui. Vamos ver se o sinal do drone, que é o que me limita nesse momento, vai permitir que eu mostre aqui a parte interior. Vou entrando aqui bem devagarzinho e vamos mostrar o que tem ali por baixo das arquibancadas. É uma área que normalmente não dá para a gente mostrar. Tem que achar o melhor ponto para eu me aproximar. Aqui dá para descer um pouquinho mais. Não vai dar para entrar debaixo da laje por aqui porque aqui eu ficaria sem rota de saída. O meu sinal agora está com dois tracinhos apenas ó. Mas dá para descer aqui até o limite e mostrar um pouquinho da parte baixa por aqui ó. O sol vai dificultar um pouco também ó. Deixa eu achar um melhor funcionamento aqui ficou bom. E aqui estão preparando várias ações para passagem das manilhas e escoamento da rede pluvial né. Das águas das chuvas. Então toda a escavação está sendo feita aqui na parte de baixo. E agora fica essa laje aqui em cima daquelas rampas de acesso. Já não dá para a gente mostrar mais essa parte interior por aqui. E aqui para o lado de cá o container atrapalha um pouco mais a visão ó. Tem um moitão de guindaste por aqui e tem essas ações acontecendo bem aqui debaixo né. Estamos aqui na portaria 3. Vamos tentar fazer um negócio agora ó. Vou tentar entrar pela lateral por baixo das estruturas. Aqui fica um pouco mais difícil porque eu estou lá na Via Express. Então tem todo esse montão de terra aqui atrapalhando o sinal do próprio drone. Então tem que entrar um pouquinho mais aqui pela lateral. E aí eu mostro para vocês a parte inferior das arquibancadas aqui ó. Para ver como andam os trabalhos aqui por dentro. Aqui dá para eu entrar que é o caminho que as máquinas, os caminhões acabam fazendo por aqui. Então vamos tentar ir por aqui devagarzinho mostrando o interior das estruturas por aqui ó. Tem máquinas, plataformas, muita coisa por aqui. E aqui enquanto eu tiver sinal fica tranquilo para a gente ir navegando ó. Pela parte inferior das arquibancadas. Chegando aqui na lateral eu posso procurar um lugar para passar. E posso seguir aqui de certa forma o caminho dos caminhões. Olha o vão aqui das estruturas. E eu vou seguindo aqui as marcas dos caminhões aqui no solo. passando aqui por baixo. Nesse momento que não há ninguém aqui na obra aqui. Vou ter que virar para a esquerda né. Estou seguindo aqui os trilhos do caminhão. Se o caminhão passa aqui, o drone também vai passar. O que eu tenho que tomar cuidado é justamente com a distância que a câmera parece estar. Então tem que fazer as curvas bem quadradonas aqui ó. O sinal de GPS vai ficando mais fraco. Então tem que sair rapidamente antes que ele comece a derivar, que ele voa travadinho assim, principalmente quando ele está com o GPS. Sai da parte coberta então agora fica um pouco mais tranquilo para a gente né. Então aqui mostramos um pouco a parte de baixo das arquibancadas. Se começarem a ter movimentações ou pessoas por aqui, eu tenho que dar um jeito de sair. E aqui estão os degraus das arquibancadas né. A gente já mostrou que por um lado eles são fechados, maciços e por outro são ocos né. São vazados assim como a gente tem esses dois aqui que estão ali, um invertido com o outro. E aqui estão os espaços abaixo das arquibancadas né. Então olhando aqui por baixo da arquibancada nós temos essa visão. Aqui é a parte dos camarotes, mas como que a gente sabe que tem cabos, eu tenho que fazer um planejamento primeiro. Eu teria que voar mais de perto dessa rua lateral, eu estou nesse momento na via expressa lá embaixo. Então fica mais difícil de fazer esse planejamento por aqui ó. E por aqui estão as estruturas para cobertura da treliça por ali ó. Todos aqui armazenados no solo, meu sinal ficou fraco agora. Agora eu vou ter que virar para cá, porque ele está configurado em caso de perda do sinal para subir. E olha o montão de terra e ferragem que tem entre o controle e o drone. Eu estou lá embaixo na via expressa, então vamos ficar mais ou menos até esse lado do campo. Para filmar para o outro lado eu vou ter que mudar o local de decolagem. Então deu para a gente mostrar aqui por baixo da parte inferior das arquibancadas. Mostrar aqui voando bem de perto os detalhes aqui da obra. Nós vamos aqui navegando agora o risco que está nos cabos né. Se a gente tiver algum cabo passando por aqui eu tenho que dar uma conferida. Dá para a gente ir passando. Vou passar aqui bem baixinho, porque se a máquina na plataforma passou por ali, provavelmente ali não tenha nenhum varal esticado não, nenhum cabo não. Olha o jacarézinho aqui ó. Um filhotinho do jacaré está ali esperando. Aqui tem vigas, tem estruturas, máquinas, tudo para ser instalado ainda. Estou bem do ladinho dos pilares também. Aqui tem pilares. Mais peças para instalarem, mas já estou saindo. Então foi bom mostrar o que há por baixo das arquibancadas. Por ali, para a gente ir saindo aqui lateralmente na obra né. Tem que ir devagar, conferir se não tem cabo aqui. E por aqui, deixar o prédio 7. Esse prédio dessa esquina, que foi feito sobre esse grande aterro aqui embaixo. Opa, se tem essa cruzetinha aqui ó, é sinal de que tem fio passando por aqui. Não estou vendo aqui na imagem, talvez vocês estejam vendo por aí. Então, vou ver se não tem mais nada para o lado de cá. Vou ter que saltar aqui, porque eu não estou vendo. Na verdade, então vou por aqui passar um pouquinho por cima do poste. O fio não vai subir. E agora acredito que estou livre. Aqui no cantinho. E por aqui, nesse cantinho também. Eu vou finalizando mais um dos vídeos da série bem de perto. Mostrando por baixo das arquibancadas ali no prédio 5. Para filmar dos outros locais, vou ter que mudar a posição de decolagem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E principalmente, se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E até o próximo voo.